E aí eu tô com esse som aqui só não é meu não tá gente o pessoal tá tudo ruim aqui infelizmente ó a pena ser dele fica assim e fica lendo fica lendo mas não vai pro lugar nenhum E aí E aí Tá tudo ruim aqui tem que fazer uma reforma geral do som O CD não abre ó Essa carta aqui o CD não abre Tá tudo ruimzinho o irmão FWC 250 eu acho foi vendido há um tempinho Eu tinha o FWC 31 38 Ah o rádio tá funcionando eu acho Gostando mas eu não dá pra saber porque tá sem a caição Só espero que o YouTube não dá dinheiro de aturar e ficar na música Acho que não vai dar não Acabei ligando o tempo aqui que eu não sei desativar o tempo Até agora do tempo tá não abre rapaz não tá ruimzinho viu E aí E aí Tem que fazer a reforma geral do som Philips Talvez do futuro pessoal eu compro o som desse modelo ou desse modelo não do outro modelo Só Deus sabe quando eu comprar né Quem ainda não tem condições comprar o som Porque a gente tá tendo no Fazendo por um setor já difícil E aqui tá abrindo o tape Tá Muito bem pessoal tchau